As técnicas de adestramento de cães estão sendo repassadas pelo Cabo Gilson Alves da PM Paulista. Ele é um dos dois instrutores do Canil Central de São Paulo, que é um dos mais conceituados do Brasil. Estão participando do curso, que acontece desde quarta-feira aqui em Maringá, policiais de Curitiba, Londrina, Arapongas, Cianorte e Humuarama, além dos policiais do 4º Batalhão. Aqui no Paraná especificamente o nível está muito bom, temos bons cães com nível muito bom de qualidade dos animais, então isso torna muito fácil a aplicação da técnica. Quando você tem qualidade no animal, que é a prioridade na escolha, você tem muita facilidade da aplicação da técnica adequada para o adestramento. Ainda segundo o policial, os bons resultados mostram a importância de cães nos trabalhos policiais. Os cães de polícia têm por finalidade a extensão do braço do policial na imobilização de um infrator da lei. Sendo assim, a única maneira que ele tem como imobilizar esse infrator da lei é com os dentes, não tem outra maneira. Então nós estamos passando as técnicas de ensinamento de como um cão deve usar justamente por completo a boca, os dentes. Não tem como abraçar o infrator com as patas. Então ele realmente tem que ser nessa hora um lutador, ele tem que saber dar o murro certo, o golpe certo. Qualquer cachorro sabe morder, naturalmente, mas um cão de polícia tem que saber atuar na mordida que nós chamamos de imobilizatória. Não é uma mordida de luta onde vai morder em vários lugares, e sim uma mordida firme, dura, porém imobilizatória, para que o infrator da lei não ofereça mais resistência e seja levado ao cárcere. Para finalizar, um cão muito bem ensinado, muito medestrado, o resultado é o mais positivo possível? Com certeza. Não só temos, como nós falamos aqui no meio do policial, uma ferramenta, mas nós temos do lado um amigo. Um amigo interagindo nas situações mais adversas encontradas nas atividades de polícia. Então esse amigo está aqui para toda hora, inclusive se for o caso, para morrer no nosso lugar.